O Parlamento Nacional aprovou a lei anticorrupção e a final global. Aprovação de votos a favor e nulores seguida contra zero no abstenção zero. Afinal da intervenção e final global, a lei anticorrupção, deputado Sida, a intervenção de apreciação também a ajuda na instituição independente e serviço para combater a corrupção. Aprovação da lei anticorrupção e votos a favor e nulores seguida contra zero no abstenção zero. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López Ateten, Timor-Leste, marca tão história, também aprova lei nejo de combate a corrupção e a Timor-Leste. Hoje, no ano de 20 de julho de 2020, o Parlamento Nacional é um marco histórico que vai ter esforço que realiza o compromisso estaduniano no combate à corrupção e a itinerária. A aldeia marca histórico, também, mas que será o que é a promulgação do senhor presidente da República do Saídone Lei. Foi a primeira vez, foi a restauração independência, que é o Timor-Leste, ato e redone produto legislativo IDNB, especial, mas completo, não abrangente, com medidas especiais, não extraordinárias, preventivas e repressivas, não dar instrumentos, serão importantes temas e a luta sobre a corrupção. Lei de hoje está aprova, iniciativa, mais o parlamento, na razão, a rúquera, e a segunda legislatura, a iniciativa, e a terceira legislatura, mais o caro caro outro. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Anzelina Sarmento, afirma, precisa focar a capacitação da instituição relevante, Sira, onde aumenta a sirena capacidade para combater a corrupção durante o mandato. Precisa capacitar, no raça e qualidade, a instituição do Estado Sira, e a competência, ato, combate, não prevê crime e corrupção, a União, a Rana e Sancar, a CID, a PDHJ, a Inspeção Geral do Estado, inclui Câmara de Contas. A do Sira, em seu mandato, corresponde com a lei, a lei, a lei, que agora, a dama, e a aprova. Nós, a lei, e a lei, que começou a ser pessimista, a lei, a lei, a implementação, também, e a lei, e a lei, e a lei, e quando a leifre, a implementação, a lei, e a lei, e a lei, a lei, a possibilidade, para a lei, para que a lei, a lei, a lei, Ele implementa, o dito é muito, contribui para prevenir o combate à corrupção. E a parte do deputado Mariano Asanami Sabino, que é a instituição da Comissão Anticorrupção no PDHJ, funciona hoje em dia para a implementação da lei. A gruta, e se não funcionar, tem que ter cooperação. O governo está baseado com a igreja, e tudo tem que cooperar para o serviço. O governo deve ser o pessoal que ela funciona profissional para poder cuidar de estandar. E ao longo da year, ele também mostra o dito do deputado de montagem. Ele tem um dever moral e não dá essa resistência. Ele tem alguma instrução forte para revertir. o tempo passado, o sistema e depois, por exemplo, o Tribunal de Contas não é a rede, não é a diretora, não é a parte da área. O governo, é a parte da área. Concentra a finança quando se assenta a finança, quando remata a análise, não é a ordem interna de finanças. Entretanto, a declaração política de bancada parlamentar será que a maioria dos bancados no PDHZ houve a implementação de lei que reduz o número de corrupção do Timor-Leste e que a lei não garantia que a corrupção é livre. Laurindo Razahaba, Elvira de Carvalho, RTTL.